Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Fortaleça com o like, inscrevam-se. Vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Então, assim, você acha que nessa situação, quando você começou a lidar com a sua própria carreira, você começou a achar que era ali o responsável por tudo, foi nesse momento que o seu futebol, as suas atitudes, você não foi aquilo que estava tudo planejado para ser? Não, mano, pode ser. Acho que sim. Porque, tipo assim, quando eu tinha a minha mãe no controle de tudo, eu respeitava mais, falava as coisas, falava a mãe, ela, não, você não vai fazer isso, tá ligado? Mas, tipo assim, quando eu achei que, pô, falei, mano, quando eu já tomava conta de mim, os caras achavam que tinha alguma injustiça comigo em algum lugar, no treino, em algum lugar, e que ele falava assim, mano, sou eu, sou o dono do meu nariz, não vou fazer isso e pronto, tá ligado? Eu acho que todo mundo quer o melhor no seu trabalho, tá ligado? Aí, tipo assim, eu nunca fiquei de sacanagem para acontecer isso, tá ligado? E, tipo assim, se você pegar um jogo no Fluminense meu, beleza que eu não joguei o que eu joguei na base, mas você me deu os números de jogos que eu precisava para me jogar, tá ligado? Você me deu, tipo assim, você viu um jogo que eu joguei mal? Pega um jogo no Fluminense que eu joguei mal aí, que eu entrei. Pega um jogo que eu fui assim, cara, pior de todos os tempos, tá ligado? Só que os caras queriam que eu entrasse fosse o Neymar, né, mano? Tá ligado? Se quiser, eu queria que eu entrasse... Essa era a pressão que existia de que você fosse o Neymar? Não, a pressão era essa, tá ligado? É que, tipo assim, caralho, os caras querem que eu entre, tipo assim, qualquer um podia fazer qualquer coisa, tá ligado? E eu não. Tipo assim, mesmo, é... E nego fazia muito, muito bagulho de... Ah, é... Ele tem um extra campo assim. Ele tem isso aqui. Pô, mas... Eu acho que a partir do momento que eu estou correspondendo dentro do campo, tá ligado? Você faltava treino? Faltava nada, cara. Isso também era muito falado, ah, o Robert falta treino. O Robert não chega atrasado, chega atrasado em todo... Não, beleza, eu chegava atrasado. Mas, tipo assim, não era só eu, tá ligado? Não era só eu. Não querendo queimar alguém, tá ligado? Tipo assim, eu sei de mim, tá ligado? E sei o que eu fiz pra me chegar no Fluminense que eu fiz... Pô, a prata da casa que eu era até o momento que eu cheguei no profissional, tá ligado? Pô, se eu sou prata da casa que eu trabalho com você no estúdio, pô, você não vai me dar moral quando você vencer? Claro. Ponto, tá ligado? E, tipo assim, eu cheguei no Barcelona pelas minhas próprias pernas, mano. Porque no ano eu não tava nem jogando, tá ligado? Eu não tava jogando no ano. Tipo assim, eu tava... É, ia, entrava, saía, ia, fazia uns lances bons. Pô, fiz um gol contra o Santos. Gabigol, Thiago Maia, Lucas Lima, Ricardo, ele veio todo mundo jogando. No outro jogo eu não joguei, pô. E aí? Quem era o técnico do Fluminense na época? Não, e ele me deu moral. O Eduardo Batista me deu moral. Não tô nem culpando ele por isso, não. Tipo assim, eu achei que a diretoria dessa época não tinha eu como favorito. Pontos, tá ligado? E você acha que isso talvez fosse passado pro técnico? Ó, não dá moral pro moleque? Ou esperar o contrato dele acabar? Nem que é passado, porque o técnico via, né, mano? Tipo assim, os jogadores viam o que eu fazia dentro do treino, tá ligado? Pô, todo respeito. Tipo assim, todo mundo via que eu treinava bem, tá ligado? Me esforçava. Eu era maluco. Falava muito também, tá ligado? Tipo assim, mano, pô, que isso? Não aguento mais, tá ligado? E é isso. Mas, tipo assim, eu acho que cada um tem o seu... Tem o... Os prós e os contras. É, tá ligado? E tipo assim, eu sempre fui um cara muito estourado, tá ligado? Estressado com as coisas. E tipo, você fala, mãe, ó. Não aguento mais, mano, tá ligado? Tipo assim, é isso. Eu faço isso, saio, acordo todo cedo, todo dia faço isso. Tô fazendo isso há mais de não sei quanto tempo, tá ligado? E tipo assim, quando as coisas começam a acontecer pra mim, pum, machuco. As coisas começam a acontecer pra mim, pum, acontece isso. Tipo assim, eu quero uma novidade... Santo, né? Santo não, hein, galera? Longe de mim, tá ligado? Mas, tipo assim, são muitas coisas que acontecem dentro do percurso que nego hoje fala assim, pô, é isso, volta a jogar, faz isso aqui, faz, vai, não sei o quê. Que, tipo assim, às vezes o pessoal não sabe o que se passa no off, tá ligado?